Oi, gente! Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o lápis de cor e a aquarela, tá? Quero mostrar pra vocês como dá esse efeito aqui, desse contorno legal, dessa pintura que eu fiz pra ilustração de papel de presente pra adolescente, tá? Vamos lá! Primeira coisa, ó, o lápis que eu tô usando é um lápis aquarelável, tá? Dessa marca Dervant, não sei como fala, Dervant ou Dervant, sempre tem essa dúvida em inglês. Enfim, é esse lápis aqui, tá? E as minhas aquarelas que vocês já estão acostumados, que é a Cotman e a Cotman de Soria Nilton, tá? E a Sennelier. Então, vamos lá! Vou pegar também os pincéis da Cotman, pegar o número 6, número 8 e esse número 4, redondo, também. Mas, vamos lá! Vou fazer a primeira coisa, uma flor. Então, vou desenhar, pessoal, bem levinho, ó, o contorno dela, ó, o miolinho, tá? Pra eu não me perder nas pétalas, o que que eu faço? Eu vou querer 6 pétalas. Então, eu vou marcar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui, ó, ficou gigante já, por isso que é legal marcar. Daí, a gente já consegue, é, deixar equilibrar do tamanho da pétal, tá? Então, ó, super simples. Ela vem... Imagina aqui, também, ó, isso aqui, né? Ela vai ficar, é, meio que dentro de uma circunferência. Então, tudo tem mais ou menos, as pétalas têm mais ou menos o mesmo comprimento. Se você quiser, você pode até, tem uma régua aqui, e marcar, tá? Ó, aqui tem dois centímetros e meio, ó, dois centímetros e meio. Você pode ir marcando com a régua a altura da pétala, tá? Eu não vou fazer isso, eu gosto de desenho mais, é, espontâneo, tá bom? Daí, aqui, outra, ó. Sabe, se sai uma maior, uma um pouquinho menor, não tem problema. Eu não vejo problema. Agora, se você gosta, já fazia tudo bem, perfeitinho. Então, faça. E a de seis é fácil, porque, ó, uma vem pra cá, elas são sempre... Eu falo que uma olhando pra outra. Se quiser desenhar, antes, com grafite, desenha, ó, pra... Tá vendo a minha pétala não saiu? Essa tá mais gordinha. Enfim, eu gosto. Então, vamos lá. Aí, eu desenhei aqui. Agora, eu vou pegar aqui o pincel número seis. Vou pegar o tom, primeiro, amarelinho. Aquarela, quanto mais camadas você colocar, mais rica ela vai ficar. Então, se a minha flor, eu quero ela alaranjada, eu posso fazer uma camada amarela, né, por baixo de tudo, porque ela vai dar uma boa base pras outras que vão seguir. Aí, aqui, mesma coisa. Ó, percebe que eu não tô respeitando muito os limites do pincel. Eu tô com um tonzinho mais claro, que é o amarelo. Eu desenhei no, com o lápis laranja, tá vendo? A tinta aqui em cima do contorno. Agora, eu vou passar um pouquinho de laranja, ó. Muita tinta. Depende do efeito que você quer dar. Eu, quando tem muita assim, ó, eu já ou eu tiro ou eu passo rapidinho pro lado. Dou uma pressionada. Vamos lá, o laranjado. Ó, rapidinho. Tá tudo pintado. O que que eu vou fazer agora, ó? Vou pegar um lápis, um tom mais escuro do que o lápis que eu desenhei. E tá molhado ainda. Vou fazer aqui o contorno da pétala. Olha, escorrega uma tinta. Por quê? Porque tá molhado. Aqui, pessoal, esse desenho, ó, cada um tem o seu estilo. Eu gosto de fazer a coisa assim, meio que livre, sabe? Sem ficar fechando muito. Eu acho mais bonito quando você tem um traço gestual mais solto. Eu. Cada um tem o seu estilo. Tá? Aí, fiz aqui. Novamente, eu vou vir com o pincel. Porque lembra que esse lápis aqui, ele é como que fosse tinta. Tá? Eu não quero dissolver inteiro, porque eu quero o efeito do contorno. Quando a gente faz esse efeito de desenhar com o lápis na aquarela, ainda sobre a aquarela, sobre a tinta molhada, né? Ele fica, ó, com aspecto de tinta. Mesmo. E aí, ele marca legal. Bem difícil, se eu quiser agora diluir ele, é uma coisa mais... Exige um pouquinho mais de técnica. Tá? Agora, eu quero um pouquinho mais de contraste. Então, eu venho aqui, nesse tom vermelho, misturar com um pouquinho de laranja, só pra dar uma escurecida aqui. E vou começar a escurecer a bordinha aqui da minha flor. A bordinha não, né? A parte que ela fica próxima ao meu. E a gente pode brincar mais uma vez com o lápis. E vai tirando com o pincel, você vai dando uma diluidinha pra ele ficar mais uma vez. Já tá pegando a forma aqui de uma aquarelinha bem bonitinha. Tá vendo, ó, como ele... Quando eu coloco no molhado, é bem mais difícil dele dissolver em alguns lugares. Principalmente nos que estavam mais molhados. Mas é justamente isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Porque é fácil aqui de controlar. Então, esse é um jeito que você pode fazer aí as suas artes. Eu posso usar bastante criatividade. O lápis, ele é mais tranquilo de dominar do que o pincel. Tem ainda a possibilidade, na hora que estiver seco... Eu posso desenhar e depois puxar com o pincel. Tá vendo? O lápis, ele dá uma condição de domínio do desenho bem maior do que o pincel com a tinta. E o efeito é super bonito. Aqui já tá mais seco. Ah, gente, vou molhar um pouquinho a ponta aqui. Parece tinta grossa mesmo, porque tá molhado. Então, ele marca. Eu gosto, acho super bonito. Um trabalho rico. É isso. Então, uma flor a gente já fez. Aí, podemos fazer... Uma outra. Vamos fazer, sim, uma com o miolo bem gordinho. Ó. Então, você faz lá o miolo. Desenha com... Eu tô desenhando aqui com o laranja, porque eu quero fazer a pétala no pink. Mesma coisa. Só que aqui eu quero cinco. Então, eu vou marcar. Um... Dois... Três... Ó. Quatro, cinco. Tá? Vou fazer aqui uma flor um pouquinho. Sempre imaginando, ó. Mesma coisa, pessoal. Um círculo. Que é onde as pétalas vão... Mais ou menos estar, né? Ó. Que daí, se você marca, se você faz a imagem antes de você colocar no papel, é bem mais assertivo. Vamos ver se eu tô falando isso tudo e não tô... Tô tendo. Também não precisa ser super perfeito, não. Porque eu acho até que nem é legal. Tá bom? Então... É um outro tipo de florzinha. Lógico que estilizada. É um desenho bem tímido, jovial. Né? Aquarela. Tá bom? Mesma técnica, eu vou agora colocar um pouco de amarelo no miolo. Pronto. Agora meu miolo é maior. Eu vou colocar, então, um pouquinho do laranja pra dar um voluminho. Enquanto tá molhado o amarelo, coloco um pouquinho do laranja pra dar volume. Onde tem o lápis, ele pega bem... Agora eu venho no cor de rosa. Permanent rose. Permanent rose. E vou colocar aqui. Depois eu vou acertar aqui o entorno. Isso aqui você pode fazer para fazer... Pode fazer quadrinho pra quarto, pra banheiro. Fica super bonitinho. Você vai fazer várias cores da florzinha, né? Faz a linha azul, em verde. Faz várias florzinhas. Fica super bonitinho. Tá vendo? Eu não tô dissolvendo o contorno. Porque a nossa ideia é... Nessa dica de hoje... Justamente, deixar o contorno e aproveitar a existência dele. Agora, enquanto tá molhando, eu vou pegar o lápis. Vendo como ele quase borra aqui onde tá mais úmido. O lápis é legal porque ele acrescenta uns detalhes que... Que dão... Dão vida, né? Ó, eu vou reforçar um pouquinho aqui o meu... Diluir... Aqui a tinta. Posso dar um reforço aqui. Ele fica bonito porque ele dá um ar de crayon. Então, pra um desenho mais teen, mais infantil... É... Fica com... Com uma cara bem legal. Se quiser fazer convite de aniversário... Olha lá. Fica bem bonito. Tá? Aqui... Agora a gente vai colocar... Deixa eu escolher um verde. Um verde. Fazer um cabinho. A folhinha... A gente vai pintar. Tá? Eu posso... Passar aqui, ó. Pra ficar... Com cara de tinta, que é o que é, né? Ó, o lápis... Mais uma vez... Certifica que tá bem apontadinho. Aqui é um outro tipo. Aí a gente faz também... Tipo de folha. Tá? Vamos lá. Mais verde. Essa aqui a gente pode fazer num tom um pouquinho mais claro. Ó, porque eu... Eu não tô nem aí com o contorno. Tô passando... Em cima... É... Do lado. Por quê? Porque eu quero realmente molhar o lápis e deixar ele marcado. Isso é super relaxante, pessoal. Ó, quem quiser relaxar, fazer uma coisa tranquila, certeza que dá certo... É essa aqui. Ah, se eu desenho com lápis... E vai brincando. Ó, essa ponta não tá legal. Ela tá... Muito gorda. Eu vou deixar ela um pouquinho mais fina. Tem que tá hora que vocês forem fazer... Não precisa fazer o desenho... Sabe? Inteiro. Pode deixar ele com... Um cara de desenho. Aqui é um pouquinho mais escuro. A gente pode... Ó, aqui já tá... Mais ou menos seco. Molhei um pouquinho. Agora a gente coloca aqui um pouquinho mais de água. Aí eu coloquei... Desenhei com o lápis. Pra vocês verem. Que daí a gente... Essa parte que tem uma sombrinha... Eu venho e dissolvo apenas com a água. Tá vendo? Quando tá molhado, ele marca. Achei que marcou muito. Vou ter que dar mais um reforço. Ó, pessoal. Agora... Aqui já secou. Eu tô com o pincel úmido só. Retirando excesso de tinta. Pra deixar o miolinho com... Um pouco mais de volume. Tá? Consertar agora as coisas que... Eu acho que devem ser arrumadas. Mas é isso. Eu acho que ficou super bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. É muito divertido. É muito divertido. Fazer arte com lápis de cor. Aquarelável. Porque você tem muito mais controle. E é super colorido. Dá pra dar asas aí pra criatividade. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like. Tá? Se inscreve no meu canal. Não posso desenhar e falar ao mesmo tempo aqui. Outra coisa? Não. Deixa só lá. Se vocês gostaram, então... Deixa o seu like. Toca no sininho também. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos. Agradeço muito. Espero que tenham gostado. E até um próximo vídeo. Obrigada, pessoal.